Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Pra isso, faça parte da comunidade e se inscreva aqui nesse canal. E vá lá no Twitter, vá lá no Instagram, onde o diálogo acontece. E eu tô disciplinado, tô respondendo quem me contata. Então você pode ir lá, que pelo menos ultimamente, nas últimas semanas, eu tô conseguindo fazer um trabalho até que bonitinho, viu? E hoje eu queria continuar a conversa com vocês, o diálogo com vocês, um vídeo que é Não Seja o Professor Serginho, um alerta que eu tenho aqui pra dar pra você, que hoje tem alerta aqui nesse canal, viu? Vai ter alerta aqui nesse canal Não Seja o Professor Serginho. Pra entender isso, você tem que entender que nos últimos dias, nas últimas semanas, eu tenho feito aqui propaganda do meu curso, né? Como preparar um estudo bíblico, que a descrição aqui tem um link aqui na descrição desse vídeo para esse curso, pra você entender do que se trata. E aí, volta e meia, tem alguém me perguntando, Poxa vida, mas o curso tem certificado? O curso tem certificado? Eu comecei a perceber um negócio. Eu nunca tinha parado pra pensar, mas na minha vida aqui de igreja e tal, eu nunca tinha precisado de nenhum certificado. Que negócio é esse que o pessoal pergunta, curso bíblico, se tem certificado, se não tem? Aquilo pra mim era uma novidade. E assim, até aí, nada demais, tá? Se no contexto específico da pessoa, ela precisa de um certificado pra mostrar pra congregação, pra mostrar pra igreja, pra mostrar pro pastor, enfim, pra denominação dela, aquilo é importante, Nenhum problema nisso, normal, natural, não tô julgando ninguém. Agora, eu percebi que tinha um número elevado de pessoas querendo certificado, aquilo pra mim era uma novidade. E aí eu comecei a ver outros cursos que, baseado nessa necessidade, que deve existir mesmo, propagandeiam, ah, o nosso curso tem o tal de certificado. Até aí, problema nenhum também, né? O que me chamou a atenção, e o que eu queria chamar a atenção pra você, é a questão da carteirada. Porque aquilo começou a me criar uma coceira. E assim, uma coisa é ter a necessidade de ter o certificado. Outra coisa é a pessoa querer alguma coisa, um certificado, pra dar a carteirada. E como a gente tá na cultura, na cultura brasileira é uma cultura da carteirada, eu comecei a me questionar, será que não tem alguma coisa nesse gênero aí? E aí, valiu o alerta, pra você e pra mim, independentemente de ser da área da teologia ou não. E por que que eu tô falando desse negócio? Porque nessas histórias de ver os outros cursos, e eu não quero criticar outro curso aqui, porque eu também não fiz, não posso criticar, eu vi lá o cara falando assim, credencial de teólogo, né? Dizendo que você fizer o tal do curso, você vai ter a credencial de teólogo. E eu trabalho nessa área há um tempão, lido com esse negócio já faz algum tempo, nunca vi esse tal de credencial de teólogo. Nunca vi, igual você tem lá a CRP, né? Pro pessoal que é psicólogo, tem que ter lá a carteirinha do CRP, o advogado que tem OAB, o médico tem que prescrever medicamento, tem lá o CRM dele, o engenheiro tem o CREA, Agora, teólogo não tem, até onde eu sei não tem, se tiver você bota aqui nos comentários e me diz o que que é a tal da credencial de teólogo. E eu fiquei me questionando, pô, isso daí tá me cheirando, né, posso estar errado, mas tá me cheirando, gente que quer dar uma tal de uma carterada. E isso pode ser uma baita de uma armadilha. Tanto pra mim, tanto pra quem tá no campo da teologia, quanto pra quem está em outros campos. porque você corre o risco de ser um professor Serginho, você corre o risco de passar vergonha, tá certo? Eu vou explicar o negócio do professor Serginho. Na minha área, por exemplo, tem esse negócio de passar vergonha, né? Na área acadêmica, é normal isso daí, viu? O cara chega e fala assim, eu sou pós-doutor, eu sou pós-doutor, o que que é isso? Isso é a carteirada com um título que não existe. Se você é da área acadêmica, você tá se identificando comigo agora. Se você não é, deixa eu te falar um negócio. O cara que chega pra você e fala, eu sou pós-doutor, esse cara tá dizendo pra você um negócio que não existe. Ele tá simplesmente usando um título pra se engrandecer em cima dos outros. Pós-doutorado existe. Título de pós-doutor, não. Existe mestre, existe doutor. O cara pode ter feito mestrado, feito doutorado, ele tem o título de mestre ou o título de doutor. Ou o título de PhD, que é um título de doutorado. Não, o doutor, o cara fez doutorado, ele é um PhD. O pós-doutorado é simplesmente um trabalho de pesquisa que o cara faz depois do doutorado. Mas isso não implica que ele vai ter um título de pós-doutor depois. Isso vale pro cara do pós-doc? Isso vale também no mundo do empreendedorismo, né? O que é a história da Belpass? Se você não conhece a Belpass, dá um Google aí pra você ver. O que é a história da Belpass? dizer que trabalhou no Google ficou uma semana lá e dizer, não, porque eu trabalhei no Google, no Vale do Silício, blá, 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 blá. É a cultura da carteirada, é dizer que tem o tal do currículo. É dizer... E o pior, é dizer que tem o tal do currículo no Express, entendeu? É o caminho curto, o caminho da facilidade pra dizer que é o bam, bam, bam. Aí o cara chega pra mim e pergunta, Victor, qual que é o melhor dicionário de hebraico e do grego pra eu usar? Posso usar o tal? Aí eu faço a pergunta, mas você sabe grego e hebraico? Aí o cara fala, não. Tudo que ele quer é aquele caminhozinho fácil pra usar o dicionário e não é assim, cara. Tem muito suor, muita transpiração até aprender. Tem muito suor, muita transpiração até ter o diploma. O que que é o tal do negócio da Betina? O negócio da Betina é qual que é o caminho fácil pra poder dar a carteirada de milionário? Ah, com 1.500 reais, comecei com 1.500, peguei aqui uma taxa de juros aqui bacana, né? No caso dela, não é taxa de juros, valorização de ativos, né? Valorização de ação. Enfim, não existe, cara, isso aí é loteria, não existe caminho fácil, existe suor, existe transpiração. E mesmo suor, mesmo a transpiração, se ela servir pra ser, se ficasse sobressaindo e pisando em cima da cabeça dos outros, a Bíblia nos alerta que isso é um problema. Isso é um projeto de Babel. Fazer o nosso nome famoso sobre todos os outros era projeto de Babel. Quando você ora, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, santificado seja o teu nome, é dizer o seguinte, separado seja o nome do Senhor, distinto de todos os outros nomes é o nome do Senhor. O nome sobre todos os outros nomes é o nome do Senhor. O nome que é feito conhecido é o nome do Senhor. E aí, muitas vezes, a nossa oração fica parecendo o seguinte, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o meu nome, o meu nome seja separado de todos os outros porque tem o título tal. Cuidado com a carteirada. E cuidado com a carteirada porque ela te faz passar vergonha. Como a Belpési, que depois descobriram que a carteirada dela era uma... não valia, certo? Como a Betina, depois vira meme, certo? Como o professor Serginho. O que é o professor Serginho? E agora, se você vir muita gente dando carteirada, você pode chamar o cara do professor Serginho. O que é o professor Serginho? Quem conhece o Fala de Cobertura, conhece. Quem não conhece o Fala de Cobertura, Fala de Cobertura é um programa que é uma sátira do noticiário esportivo, dos comentaristas esportivos, e tem lá o tal do Serginho, que vive todas as edições do programa atrás do diploma de jornalista, porque fez a faculdade de jornalismo por correspondência, a faculdade de jornalismo enganou o cara, não entrega nunca o diploma, até o dia que ele se encheu a paciência, cansou de esperar o diploma dele chegar, e aí ele fundou a própria faculdade dele, cursou a própria faculdade dele, e agora ele tem o tal do diploma de jornalismo. E parece que é isso que muita gente faz. Sabe como é que era o curso do Serginho? Quatro minutos por telefone, só que é professor Serginho com C, certo? Esse é o jornalista que é o tal do professor Serginho. É esse tipo de... É pra isso que a gente quer estudar? Estudar rapidinho pra ter o certificado, a credencial, é isso que a gente quer? Atrás de quem? Qual que é o nome que a gente quer exaltar? Não tem almoço grátis, gente. Não tem caminho fácil, certo? Agora, você talvez esteja se perguntando, mas poxa vida, eu também tenho que colocar o meu currículo por aí. Eu também faço as coisas, eu tenho o meu estudo, tem lugares que eu preciso expor o meu currículo. E aí, como é que a gente lida com essa coisa? E aí eu lembro do meu professor, o Zé Machado. O Zé Machado, ele lia pra gente Efésios 3,14. E quando ele lia Efésios 3,14, ele dizia o seguinte, Efésios 3,14 dizia o seguinte, por essa razão, dobro os meus joelhos perante ao Pai. Por essa razão, Paulo dobra os joelhos. Aí você se pergunta, qual é a razão que ele dobra os joelhos? Aí você lê Efésios 3, de 1 a 13, que é a razão, que é o que vem antes. Qual é a razão? E aí, em Efésios 3, de 1 a 13, você está vendo o seguinte, Paulo dizendo que ele perseguiu os cristãos e, apesar dele perseguir os cristãos, Deus concedeu a ele a graça de pregar as insondáveis riquezas de Cristo aos gentios. Ou seja, quando eu olho pra minha história, quando você olha pra sua história, você percebe, eu percebo, que apesar dos erros que cometemos, apesar de humanos falhos que somos, Deus nos concede, por graça, o privilégio de atuar na obra dele, o privilégio de sermos quem somos, o privilégio de levarmos o evangelho onde estivermos. E isso é graça. Então, seja você um administrador, seja você um economista, seja você um teólogo, seja você um pedreiro, seja você um arquiteto, qualquer coisa que você seja, Deus te concede, por graça, o privilégio de ser quem você é e de ter feito a trajetória que você fez. Então, isso não é motivo pra você achar que você é melhor que os outros e usar a carteirada pra dizer, eu tenho a credencial disso ou daquilo. Sabe qual era a credencial de teólogo do Ziel? O caráter dele. A credencial de teólogo do Ziel é o caráter dele. O Ziel sempre nos disse o seguinte, Ziel Machado falava o seguinte pra gente, cuida do teu caráter que eu, Deus, cuido da tua reputação. Deus disse pra nós, cuida do teu caráter que eu cuido da tua reputação. O Ziel nos disse, sempre dizia isso pra gente quando a gente estudava, e isso é muito verdadeiro. A nossa credencial de teólogo, a nossa credencial de cristão, a nossa credencial do que quer que for, em qualquer trabalho que a gente exerça, é cuidar do nosso caráter. E quando, então, a gente expõe o nosso currículo e as coisas que a gente teve o privilégio de fazer, o privilégio de ter trabalhado na empresa X, o privilégio de ter feito a faculdade Y, o privilégio de ter aprendido a língua Z, quando isso é perguntado, quando isso nos é requerido. Você vai fazer uma entrevista de emprego? Vai estar lá no teu currículo. Você é um acadêmico? Vai estar lá no teu currículo Lattes. Você tem um perfil no LinkedIn? Vai estar lá no seu perfil no LinkedIn. Quando nos é perguntado, quando você vai fazer uma palestra e pedem a sua mini biografia, vai estar lá na sua mini biografia. Quando te é perguntado, quando te é solicitado, você coloca tudo aquilo. Mas você sabe no fim do dia que aquilo é um privilégio que te foi concedido por graça. Essa é a grande diferença entre no final do dia você dizer eu estou participando do projeto de fazer o nome de Deus conhecido em toda a Terra ou eu estou no projeto de fazer o meu nome conhecido sobre toda a Terra. E se isso não serve como espiritualidade para que a gente tenha consciência missional de que o nosso projeto é de humildemente fazer teologia que nos coloque de joelhos diante do Pai e não que nos exalte perante todos os outros seres humanos? Se isso espiritualmente não faz sentido, pelo menos do ponto de vista pragmático e da dureza de coração e do egoísmo, saiba disso. Quem opta pelo caminho de se fazer grande durante algum tempo pode enganar algumas pessoas ou até muitas pessoas. Mas no começo num pequeno círculo depois num círculo um pouco maior e depois publicamente essa pessoa vira o professor Serginho, vira Belpési, vira Betina, vai passar vergonha. Então é esse alerta que eu queria te dar. Não passe vergonha, não viva pelo currículo, não viva pela credencial, credencial de teólogo. Essa eu não achava que eu ia ver, acabei vendo. Não viva por isso, meu cara. Quem conhece as coisas, você pode dizer que você é pós-doutor. Você pode dizer que você é pós-doutor. Quem não conhece a academia, talvez compre. Agora, quem sabe, sabe que você está querendo enganar as pessoas. Não faça isso. Não faça isso. Você vai passar vergonha. Você vai virar piada do falha de cobertura. E isso não é piada nova, não. Renato Aragão, de Dimocó, quando queria fazer piada, já chamava o cara jocosamente. Ô, bacharel! Ô, diplomata! Ô, doutor! Isso já era piada na época dos trapalhões. Então, não caia nessa. Não caia nessa. O nosso business é fazer o nome sobre todo nome. Ser conhecido e proclamado. Sobre toda a terra. Tá certo? Isso é um grande privilégio. Tá bom? Gostou desse vídeo? Deixa o seu like. Não gostou? Deixa aqui no comentário o que você pode discordar. Deixa aqui no comentário pra mim o que é credencial de teólogo, porque eu não conheço. Tá certo? Compartilha com quem você tem que compartilhar. E dá uma olhada no meu curso de como preparar o estudo bíblico. Que tem aqui o link. Tem o link aqui dos cursos que eu ministro. Você pode entrar lá e conhecer mais detalhes. Tá certo? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.